Um bebê de apenas 28 dias chegou sem vida na UPA do Buriti Sereno em Aparecida de Goiânia. O óbito foi constatado pela equipe médica da unidade de saúde. Os pais do menino de apenas 28 dias de vida teriam contado aos profissionais de saúde que teriam dormido sobre o bebê. Os dois acordaram de madrugada e viram o menino já sem vida. O bebê foi trazido para a UPA do Buriti Sereno pelos próprios pais por volta de 4 horas da manhã. A polícia foi acionada e vai investigar as causas da morte do recém-nascido. Funcionários da unidade de saúde não foram autorizados a gravar com a nossa equipe de reportagem. O corpo do recém-nascido foi encaminhado para o IML e só após a autópsia é que a causa da morte vai ser confirmada.